Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é Rafaela Santos E os meus sucessos, toca aqui com Del Ferreira Quando escutei, perdi a direção E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros amou Pedaços pequenos do meu coração Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Tava me falando que só quer me amar Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Tava te falando que só quer me amar Me amar Quando escutei, perdi a direção E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou E o que sobrou, só carros amou Teu jeito, olhar Tava me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Tava me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Teu jeito, olhar Tava me falando que só quer me amar Me amar Me amar Me amar Eita, arrasa Agora prenderam, não foi?